Olá pessoal, tudo bem? Eu fiz uma enquete aqui no meu Instagram perguntando qual tipo de assunto vocês gostariam que eu gravasse lá para o canal do YouTube e a maioria disse que gostaria de saber como eu organizo aqui o meu feed de Instagram e quais aplicativos que eu uso para estar organizando e também para editar fotos. Então, eu vim trazer esse vídeo hoje aqui para vocês. Eu no momento não utilizo nenhum aplicativo para organizar o feed e também para editar foto. Eu utilizo as próprias ferramentas do Instagram, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, ó, esse é meu feed. Então, ele é um feed que eu trabalho por linha do tempo e sempre com três fotos dessa linha do tempo ou seis fotos ou nove fotos, tá? Dessa minha linha do tempo. Aqui, por exemplo, é uma linha do tempo de um dia de evento, só que nesse mesmo dia eu tive outro evento. Então, eu fiz três fotos para cada evento. Eu posto no máximo três fotos ao dia, a não ser que seja, assim, um evento muito legal. Aí, eu consigo postar mais, depende. E aqui, ó, tá vendo? Essa foto aqui é desse dia. E essa daqui, apesar de parecer diferente o fundo, também é do mesmo dia, mas eu também construí uma linha do tempo. Eu trabalho com foto de respiro muitas vezes quando eu quero falar de algum assunto ou quando eu tô sem alguma foto legal, eu acabo utilizando foto de respiro, mas eu só utilizo foto de respiro que tem a ver com o conteúdo que eu quero postar. As fotos, apesar de serem de respiro, não são aleatórias. Aqui pode parecer uma foto de respiro, mas não é, tá vendo? Eu queria colocar essas fotos aqui, já que tem os itens personalizados com o meu nome. Então, eu trabalho dessa maneira. Eu, a minha linha do tempo, ela pode ser construída em até três dias ou mais. Como assim? Vamos dizer que é uma semana que eu não tive evento nenhum pra colocar. Então, eu posso colocar essa foto na segunda, essa na terça e essa na quarta. E ter uma distância, por exemplo, essa na segunda postar de manhã, essa daqui na terça postar à noite e, de repente, essa na quarta postar à noite também. Então, às vezes, parece que eu fiquei dois dias sem postar, mas, na verdade, é por causa do horário, da diferença, tá? Eu tento organizar da seguinte maneira. Ó, essa foto aqui foi uma foto que eu peguei da Nana, eu repostei, e aí, eu vi que tinha o azul e que tinha o vermelhinho aqui. Então, eu tentei colocar do lado pra equilibrar. Mas, como o meu feed é uma linha do tempo, não é organizado por cor, por nada assim, acaba que, muitas vezes, não fica tão harmônico como algumas meninas que tem. Aqui, até que aqui, essas seis aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês, que são eventos de dias diferentes, até que o padrão de cor ficou igual. Só que aqui já não ficou muito do jeito que eu gosto, porque eu coloquei selfie em cima de selfie. Eu evito de colocar, a não ser que seja todas selfies em cima de selfie e tudo bem. Às vezes, não dá. Então, aqui, ó, uma linha do tempo, tá vendo? Aqui, ó, eu coloquei uma selfie em cima de selfie, mas vocês vão ver que eu equilibrei aqui. É assim que eu tento organizar. Tipo, aqui eu tô com uma pessoa e aqui embaixo eu tô sozinha. Aqui eu tô sozinha e aqui embaixo eu tô com duas pessoas. E aqui, ó, é um bumerangue e aqui é uma foto com mais pessoas. Então, eu tento organizar assim pra que fique tudo certinho. Muitas vezes, coincide de meu feed estar bem organizado, mas é só por coincidência mesmo. Por exemplo, eu fui nesse evento aqui e aí o fundo, que acaba maravilhosa, acaba com cá. O fundo era azul do ambiente. Gente, meu, eu não vou conseguir parar de gravar, meu cachorro tá latindo lá no final. E aí, eu fui no teletom e aí o fundo também era um pouco rocheado. Então, aqui parece que eu mega pensei pra organizar esse feed, mas não. É uma linha do tempo. Eu posso, às vezes, voltar com alguma foto antiga, posso. Ó, linha do tempo também. Tá vendo? E eu coloquei, é... São... Não tem três dias. E essa aqui, ó, parece uma foto de respiro, né? Mas eu tava falando de um vídeo que eu tinha colocado. Então, muitas vezes, algumas fotos que parecem de respiro não são. Então, essa aqui é uma foto de respiro, mas tinha a ver com o que eu tava sentindo no dia, né? Essa foto aqui, ó, eu coloquei em preto e branco, mas essa eu já não quis colocar. Então, é assim. Às vezes, eu esqueço de editar, tá vendo? Essa foto, eu esqueci de clarear ela. Ela tá sem edição nenhuma. É... Às vezes, acontece. Então, o meu Instagram, ele é feito como uma linha do tempo, dos momentos que realmente eu estou vivendo. E aí, no máximo, eu coloco nove fotos desse momento. Aqui, por exemplo, ó, eu coloquei doze do mesmo evento. Mas são fotos diferentes e, ó, eu gosto muito de postar foto, selfies, é... Com várias pessoas, né? Quando eu vou, tem alguém aqui que eu acho legal, que eu gostei muito. E eu posto assim. Eu vou mostrar aqui. Antigamente, eu usava esse tipo de filtro, que é o próprio filtro do Instagram. É aquela camada de cor que tem azul, tem verde. Eu usava a cor azul. Mas hoje, eu não curto mais utilizar. E eu utilizava muito o Uno quando eu tinha o iPhone. Ainda tenho. Mas eu não curto mais fazer... É... Ficar me prendendo a isso. Porque, às vezes, eu quero postar uma foto e aí eu tenho que me... Falar, não, vai bagunçar meu feed. Então, eu deixei como uma linha do tempo mesmo. E a minha audiência, os meus seguidores, eles já entenderam isso. Já sabem que funciona assim. Quando eu posto mais do que três fotos por dia, a minha audiência cai bastante. E aqui, eu utilizava, ó... Deixa eu ver aqui. Sem ser o filtro. Sem utilizar o filtro. Eu utilizava um aplicativo. Que agora eu esqueci o nome do aplicativo. Mas eu vou deixar anotado aqui na caixa de inbox pra vocês. Qual que era o aplicativo que eu utilizava. Pra fazer essas molduras aqui. Tá vendo? Eu achava muito fofinho. Mas também dá muito trabalho. Porque você tem que editar e depois subir a foto. Então, eu não faço mais nada disso, ó. Eu gosto muito dessa época aqui, desse feed. Tá vendo? E aqui também ele tava funcionando como linha do tempo. Então, o que que eu analisei? Eu analisei que sempre, por mais que eu tentasse organizar... E colocar algum tipo de filtro... Eu sempre acabava fazendo o meu feed como uma linha do tempo. Do que tava acontecendo comigo. E na verdade, isso tem muito a ver com o que era o Instagram, né? Ele foi feito pra você colocar instante. Fotografar os instantes. Então, você tem uma linha do tempo dos seus momentos felizes. E é assim que eu organizo. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu edito uma foto, tá? Eu edito só pelo próprio aplicativo do Instagram. Então, vamos aqui. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver se tem aqui qual foto que eu vou... Vou pegar essa foto aqui, ó. Essa foto é uma foto que eu tenho aqui que precisa ser editada. Então, eu vou no avançar. Eu não utilizo esses filtros aqui, ó. Cragidon. Tá vendo? Eu não gosto, porque eu acho que dá muita diferença. Eu venho... Vamos voltar. Eu deixo a foto normal. Eu venho no editar e vou falar... Eu uso sempre quatro filtros daqui. São os que eu mais utilizo. Que é o brilho, geralmente. Pra ele dar uma cragueada. Depois desse brilho, eu venho diretamente aqui nos sombras. Que é o meu segundo preferido. Eu acho que esse sombra, ele deixa um aspecto de foto profissional. Tá vendo? Eu não sei. Eu curto muito. Eu venho aqui... Eu não tô editando corretamente, tá? É mais pra vocês verem. Aí, a segunda coisa que eu gosto de mexer é na temperatura e saturação. Então, eu mexo um pouquinho na temperatura. Se eu quero ficar... Tá vendo? Ó. E vou mexendo na temperatura. E também mexo na saturação. Tá vendo? Dura um pouquinho mais de... Deixar a foto mais quente ou mais fria. Essas são as quatro edições que eu faço aqui. Antigamente, eu utilizava esse cor em cima das fotos. Tá vendo? Ele coloca uma película azul. Mas hoje, eu não curto mais. E se eu quero mudar o fundo da foto, deixar uma foto, tipo, mais colorida ou não, eu utilizava esse daqui também. Eu também não utilizo mais. Então, é isso. Não utilizo esses outros aqui, vinheta, nitidez. Eu posso utilizar também, se eu quiser marcar, dar um pouquinho mais de expressão. Mas é muito pouco que eu utilizo nitidez. Eu deixei até um pouquinho aqui. E é isso. Ah, esse ajuste aqui, eu já cheguei a utilizar. Então, tá vendo? Dá pra mexer nele, mas eu não curto. Essa é a minha edição. É a edição que eu faço. Eu não vou salvar essa foto. Eu vou voltar. Quando eu quero editar várias de uma vez e depois soltar, eu venho aqui e salvo como rascunho. E ela já fica aqui, ó. Tá vendo? Já tá aqui pra eu gerenciar. É só eu vir aqui depois, colocar a legenda ou não. Ou, às vezes, eu já venho, quando eu tô com um pouquinho de tempo pra fazer isso e quero deixar as fotos que eu vou soltar durante o dia. Eu já venho aqui, já escrevo a legenda, já marco a foto, apenas não compartilho. E depois, quando eu tô na rua, fica mais fácil. É esse aplicativo que eu uso, então, o próprio Instagram. Então, o meu feed não é um feed que ele é organizado por cor, nem com aplicativos. Ele é uma linha do tempo. Muitas vezes, não vai ficar tão harmônico, nem tão legal, porque às vezes fica bonito e vem bagunça de novo. Mas é um feed real e pra audiência que eu tenho e pro que eu espero do Instagram tá funcionando bem. É isso. Espero que eu tenha resolvido as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixo aqui na caixinha mais informações do que vocês querem ver aqui no canal, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí